Gente do céu, quantas refeições eu vou ter que preparar, o que que eu vou oferecer em cada uma? Eu dou almoço, dou lanche, dou jumpa, começa com fruto, começa salgada, o que que eu ofereço pra essa criança? É, minha amiga, é bem confuso, eu sei exatamente pelo que você tá passando, porque eu também passei por isso, então eu reúne 20 dicas, assim, e nada é clichê, não. É coisa que realmente vai te ajudar na introdução alimentar, dicas práticas também. Então continua assistindo, e no final você me conta se valeu ou não a pena assistir esse vídeo, tá? De nada. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal, e hoje é um tema que vocês pediram bastante lá no meu Instagram, que são dicas para introdução alimentar. Eu me lembro como se fosse ontem, é que não faz tanto tempo assim. Como foi difícil quando foi o início da introdução alimentar, porque é muita informação, a gente fica muito perdido. Então eu reúne 20 dicas, então tá bem completo, tem muita coisa. Pra você, mãezinha, que vai começar a introdução alimentar ou já começou e ainda tá perdida, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Mas uma coisa muito importante aqui pra falar antes. Nesse primeiro aninho de vida do bebê, o bebê está em introdução alimentar. Então a amamentação, ela continua sendo a principal fonte de alimentação do bebê. E se você dá em livre demanda, vai continuar dessa forma. Nesse começo, a gente não substitui a amamentação, nem uma mamada, pela refeição, tá? E agora chega de ler o ler e vamos começar. Somente inicie a introdução alimentar se o bebê apresentar todos os sinais de prontidão. Gente, é sério, isso é muito importante pra questão da segurança do bebê. Existem alguns sinais de prontidão e um deles é o bebê ter completado 6 meses. Ah, Carla, mas meu bebê tem todos os outros sinais, só não tem 6 meses. Então ele não tem todos os sinais de prontidão. Porque ter 6 meses é um dos sinais de prontidão, você não vai lembrar. Então tem um post lá no meu Instagram que você pode deixar salvo pra você consultar na dúvida. Se você não me segue, ainda tem outras diquinhas lá de alimentação, tem receitinhas também que você pode fazer. E tem tantas coisinhas. A gente também conversa no stores todo dia, tem muitas dicas, dicas de economia pra você comprar uma fraldinha. Hum, tem de tudo lá. Então vai, Carla Soares. Escolha o método que mais tem a ver com vocês. Existem 3 métodos. O método tradicional, que é onde você amassa a comidinha do bebê com o garfo. Não se liquidifica mais comida. Isso quer dizer o quê? Que a gente não bate mais a papinha no liquidificador, um monte de coisa misturada ou mesmo separado. Não se faz mais isso. Então tem esse método tradicional amassadinho no garfo, servindo tudo separado. Por que é separado? Pra criança conhecer cada alimento. Afinal de contas, a introdução alimentar serve pra isso, pra criança conhecer os alimentos. Existe o método BLW também, que é onde você serve pedaços de alimentos pro bebê e o bebê se alimenta sozinho. Tem muitas vantagens nesse método também. E tem o método participativo, que é onde você basicamente mistura os dois. Qual que é o melhor método? Não tem o melhor método. O melhor método é o que seja melhor, que se encaixe melhor aí na rotina de vocês. Mas vale a pena estudar bastante os três e decidir qual que você vai querer seguir. Se você optou pelo método BLW, é muito importante você estudar os cortes dos alimentos. Sim, existe corte adequado pra servir cada alimento. Isso é muito importante, tanto pra facilitar a pega do bebê no alimento, e também para casos de engasgo, né? Potenciais engasgos. Então esse corte adequado evita que o bebê engasgue. Então estude sobre isso também. Compre somente os utensílios necessários. Gente, o comércio sabe que mãe é boba e quer comprar tudo que vê pela frente. Porque é pro nosso filhinho, então a gente se deslumbra muito fácil. Mas sério, não precisa comprar um mundarel de coisa. Existem algumas coisas básicas que você precisa investir, mas é super pouca coisa. Eu juro pra você que dá tudo certo. Você vai querer se desviar do seu caminho quando você for fazer compra, mas mantenha o foco se você quiser economizar. Se você não quiser, você compra de tudo, então. Enfim, existem algumas coisas básicas que vão te ajudar muito. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado pra vocês, pra quem ainda não viu. Que justamente eu falo dos itens que você vai precisar pra introdução alimentar sem exageros. E eu explico o motivo de cada um. É um vídeo ótimo, bem completinho. Vou deixar linkado aqui. Entenda a diferença entre o reflexo de gag e o engasgo. O reflexo de gag é uma reação natural do corpo. E ele aparece bastante durante a introdução alimentar, que assemelha a uma ânsia. Que é uma reação natural do corpo pra tentar espelhar alguma coisa que tá aqui. Talvez você vai se assustar quando isso acontecer pela primeira vez. Então esteja preparada, dê uma olhada em alguns vídeos. É uma coisa natural do corpo, mas você vai ter que saber diferenciar de um engasgo de verdade. E já pegando o gancho aí no engasgo, estude a manobra de desengasgo. E esteja preparado para caso aconteça. Óbvio que a gente não quer que aconteça. Graças a Deus não aconteceu comigo. Espero que também nunca aconteça com nenhum de vocês. Mas é melhor a gente tá preparado, a gente pecar aí pela precaução. Assista alguns vídeos, tem algumas técnicas. Esteja preparado. Só por precaução. Porque às vezes não é nem na alimentação. Às vezes alguma outra coisa que a criança colocou na boca. Então existe técnica pra isso. Então fica a dica. Essa talvez era uma das minhas maiores dúvidas. Que é a questão de montar o pratinho do bebê. Então aprenda como montar o pratinho do bebê. Existem algumas técnicas. E uma delas é você conhecer os grupos alimentares. Tem post também do meu Instagram. Onde eu deixei os grupos alimentares separadinhos. Pra você salvar e lembrar. Tem algumas dicas de alimentos. E tem vídeo também onde eu mostro como montar o pratinho do bebê. Sugestões, quantidades, da porção. Então vou deixar linkado aqui pra você também. E assim, isso é meio que um start. Assim na nossa cabeça. Quando a gente vê isso a gente... Hum, é por aqui que eu tenho que ir. Então vale muito a pena lembrar disso. E saber montar o pratinho do bebê. Essa dica você tem que seguir. Porque vai ajudar com que o seu bebê não seja seletivo na hora da alimentação. Varie o máximo possível. Esse é um dos segredos pra ter aquela criança que come de tudo. Sabe que come de tudo? Todos os legumes da criança come. Come de tudo. Então, um dos segredos pra isso acontecer é a variedade. Sabe aquele adulto? Ou aquela criança mesmo. Que qualquer verdinho ali no meio da comida tira. Ou, ai, quer esse legume? É muito seletivo. E se você não conhece alguém assim? Talvez esse alguém seja você. Então, se você não quer que seu filho seja dessa forma. E que coma bonitinho. Se alimente bem. Varie bastante. Sério. Desde tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Tem coisa que você nem vai imaginar que a criança vai gostar e ela vai gostar. Tem coisa que você gosta e a criança não vai gostar. Tem coisa que você ama e a criança vai detestar. Então varie. Deixa a criança provar o máximo de coisa possível. Ofereça água durante o dia todo. Não se apegue tanto à quantidade. Mas sim à frequência oferecida. Pra você ter mais praticidade. Mãe, que a gente sabe que a coisa é corrida. Você pode sim congelar alguns alimentos. E uma dica bem legal que quando eu mostro, todo mundo ama. É você comprar aquelas forminhas de silicone que tem tampa, sabe? De silicone que é pra não proliferar bactéria. Não pegar cheiro, sabe? E é mais fácil depois de você desenformar. Você faz, por exemplo, feijão. Aqui em casa eu sempre deixo congelado porçõezinhas separadas. De feijão, seja grão de bico, a leguminosa. Grão de bico, lentilha, esse tipo de coisa. Eu deixo separado já em porçõezinhas. Quando eu vou usar, eu só tiro o tamanho certinho já da porção. E descongelo. Isso torna tudo muito mais prático e prolonga, né? A vida útil aí dessa comida. E lembrando que manter a comida na geladeira, a maioria das comidas você pode manter até 3 dias. Que é o tempo que você pode servir pra criança. Quando congelado, dependendo do alimento, até uns 30 dias ou até mais. Eu vou deixar uma foto aqui desse tipo de forminha pra vocês saberem do que eu tô falando. E vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser dar uma olhada onde eu adquiri. Mas é claro que se você puder fazer o alimento aí fresco todo dia, a gente sabe que é mais gostoso aquela comidinha fresca, um feijãozinho feito na hora. Não tem coisa melhor, né? Estude sobre a janela imunológica. Vou falar aqui bem resumidamente pro vídeo não ficar extenso. Na introdução alimentar, é um período que vai dos 6 aos 9 meses. Onde caso a criança apresente alguma intolerância a algum alimento, é mais fácil de ser tratado. E essa alergia às vezes não prossegue mais. Ou seja, é um bom momento pra você oferecer, por exemplo, um camarão, uma pasta de minduim. Minduim. Que são alimentos com potencial alergênico maior. E se apresentar algum sintoma, você tem que já ficar atento aos sintomas de alergia. Então uma brotoeja, coceira. Você saber identificar e tratar junto ao nutricionista, a um alergista. Mas estuda sobre o assunto, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Essa aqui vai ser bem clichê, mas não tem como eu não falar. Não crie expectativas. Tem criança que come absolutamente de tudo, desde o primeiro dia. Que é mais ou menos o caso da Sabrina. Parece um dragão, come tudo. E tem criança que não vai comer absolutamente nada. Então não crie expectativa pra não se frustrar. Deixe o bebê explorar a comida. A sujeira vai acontecer. É inevitável, mas é super importante durante a introdução alimentar, a criança ter esse contato. Ela precisa conhecer a textura do alimento, a cor, o cheiro. Essa criança que nunca tem um contato com o alimento, ela vai crescer. E pode ser que mesmo tendo experimentado durante a infância, durante a introdução alimentar, ela não reconheça o alimento. Ela pode até saber o sabor, mas a olhada não reconhece. E pode ser que ela negue. Então deixe, porque isso também ajuda em vários outros aspectos do desenvolvimento da criança. Não espere o bebê ficar com muita fome pra você servir um almoço, um lanche, uma janta. Bebê com fome, ele não come nada e se irrita. Se você quer ter uma introdução alimentar de sucesso, nada de distrações. Então durante a alimentação, nada de televisão, nada de celular, nada de brinquedo. Mas é claro que esse momento tem que ser um momento prazeroso, então não vai ficar pressionando a criança, tá? Deixe com que seja um momento calmo, tranquilo. Pode ser que ela coma tudo, pode ser que não coma nada, pode ser que jogue tudo no chão. Siga sorrindo e acenando. Ah, e muito importante, nunca, nunca force a alimentação do bebê. Você é responsável pela qualidade do alimento que é servido e o bebê é responsável pela quantidade que ele vai comer. Sabe aquela história daquela mãe que diz, ai, mas ele sempre deixa comida no prato? Então põe menos comida no prato. E a introdução alimentar chega, a gente fica o que, doida querendo fazer aquelas receitinhas, aqueles bolinhos maravilhosos, que a Bai Carla Sárez posta lá no perfil dela do Instagram. Mas calma, deixa as receitinhas pra depois dos nove meses, tá? Esse período dos seis aos nove meses, o ideal é que a criança conheça cada alimento individualmente, pra justamente saber, não ter seletividade. Depois você pode misturar, tô falando aí, por exemplo, no caso de um ovo, própria aveia, dê tudo in natura, o máximo de alimento in natura possível. Estamos chegando nas últimas três diquinhas poderosíssimas, e eu vou dizer que eu deixei as melhores pro final. Porém, se você assistiu até agora, é porque você tá gostando do conteúdo. Então, por favor, deixa um likezinho, isso me ajuda muito. Se eu te ajudei com alguma coisa, alguma dica que falou, nossa, isso eu não sabia, deixa um like pra me ajudar, que isso me incentiva também. Aproveita e se inscreve no canal também, se você tá gostando daqui, você gostou de mim? Saem dois vídeos por semana, de terça e sexta, às dezoito horas. Se inscreve, rumo a cem mil. E me acompanha no Instagram também, porque lá a gente conversa muito todo dia, eu prometo que eu vou bater papo com cada um de vocês lá pelo direct. Quase que a dica das dicas, hein? Ó, essa eu não sabia. Seja o exemplo. Gente, é muito clichê, mas é verdade. Seja o exemplo. Crie bons hábitos. A criança, ela vai fazer o que ela vê, não o que você fala. Então, se a sua alimentação é ruim, meu amigo, eu vou te dizer, tu vai ter que melhorar. Ou é isso, ou a criança vai seguir se alimentando mal também. Então, comece aí desde já, experimentar aqueles leguminhos, aquelas frutas que você não gosta muito, e dê bons exemplos. Você pode tentar enxergar a criança como uma tela em branco. É você quem vai moldar os hábitos alimentares dela. Então, olha o tamanho dessa responsabilidade. Uma dica que não é uma dica, que é praticamente uma obrigação aí, viu? Não ofereça sal pro bebê antes do primeiro ano de idade. Não ofereça açúcar pro bebê antes dos dois primeiros anos de vida. Esses dois ingredientes são ingredientes totalmente desnecessários nesse início. Na verdade, na verdade, até depois talvez ele seja assim meio desnecessário, mas a gente lasta. São alimentos que não agregam nada nutricionalmente ao bebê, então não tem necessidade de pressa. Tem aqui no meu canal também um vídeo com dois temperinhos que vai te ajudar que você pode fazer e deixar prontinho, já separado. Que deixa uma comida muito gostosa e que obviamente não vão sal. Vou deixar o vídeo aqui linkado também e isso me ajudou muito no começo porque eu não sabia o que colocar de tempero pra criança. Eu ficava assim. E acho que eu não preciso nem dizer, né, gente? Nada de industrializados, pelo amor de Deus. Nossa, mas qual que é o problema de dar um danoninho? De dar uma bolachinha de maisena um mingauzinho? Vou deixar essa lição de casa pra vocês fazerem. Dar uma pesquisadinha do porquê não ofertar esses alimentos que são pra criança. A minha unha tá louca. E agora pra fechar nossas 20 dicas, anota aí no seu caderninho. Variedade, persistência e paciência são a chave pro sucesso de uma boa introdução alimentar. Se essas dicas valeram pra você de alguma coisa, não esquece de deixar um like. Deixa aqui nos comentários uma palavra-chave pra eu saber que você viu o vídeo até aqui. Que vai ser introdução alimentar, que na verdade não é uma palavra só, mas pode ser também, né? Obrigada por assistir o vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto